olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um bm tv super especial e super especial mesmo mais um blog é improvise que eu já coloquei o microfone tal to balançando bastante a câmera porque eu tô usando a nossa câmera a aquela de fotografar tal que é grande um pouquinho pesada cleitinho já está aqui fala aí pessoal clipe hoje a gente está indo a inauguração da nova cremoso pois é tão esperada cremoso new house new house é por minha conta viu é pra quem não sabe quem não é daqui de sertãozinho por exemplo e não conhece nunca veio a sorveteria cremosa sobre teria mais badalada da cidade em que sentido eu falo pra vocês o sentido de história no sentido de produtos de inovação e tudo mais e ela entendeu com todo esse tempo tá me imitando quanto a nós tá questionando meus anos eles entenderam vou tentar diminuir os anos para agradar o cleitinho é eles entenderam que com o passar de todo esse tempo da da própria sorveteria com todo o sucesso que ele já fazem devido a muito trabalho muito grande esforço incansáveis e incontáveis horas desenvolvendo produtos pesquisando se dedicando para trazer uma coisa super especial diferente e gostosa para todos nós que era hora de inovar e que eles chegaram numa fase que isso é possível por isso a nova cremosa acende a luz aqui ó melhorou melhorou né tá vendo aqui do lado e nós estamos indo pra lá e o que acontece agora são oi tá sendo uma lombada 6 e 10 neste momento pessoal que tá lá dentro da sorveteria é a equipe já tá tudo uniformizada e eles estão passando por um treinamento também aqui muita coisa nova vai acontecer nessa cremoso acho que a fase nova ela vem cheia de surpresas mas tudo melhorias é serviços produtos de forma geral incluindo é claro o ambiente a a localização que é nova e nós estamos ansiosos porque aí eu falo nada de novo é meio emocionante porque eu conheço pessoalmente a família há cerca de 15 anos então a gente cresceu mais ou menos que juntos pela mesma cartela de de vida cartela de vida misturando quem teve cartela e o cleiton também já conhece há anos o pessoal de lá então aconteceu muita coisa na cremoso antiga né vamos dizer assim antiga agora muita coisa eu acho que ali se eu tenho esse sentimento se nós temos esse sentimento de histórias decorrentes naquele local mas não você que tá assistindo sei que tá vendo que agora também vai desfrutar deste novo ambiente maravilhoso incrível nós já vimos algumas coisas nós já tínhamos é conferido alguns detalhes várias surpresas que vocês vão ver durante este este blog agora a gente está indo pra lá e nós estamos prontinhos ai que deus abençoe essa nova fase e a gente só tem a desejar toda a família cis dele toda a equipe uma fase nova é que continua em ascensão esse sucesso que já é a sorveteria cremoso em sertãozinho e que já está alçando voos pelo brasil de alguns produtos como cremoso fit e até alguns sorvetes que também já são vendidos em algumas outras sorveterias cremoso filiais que tem aqui pela região então até daqui a pouco um beijão e aí e aí e aí a gente acabou de chegar a gente só não filmou a entrada ainda de fora porque tá chovendo bastante só que está movimenta e aí e agora a gente vai entrar para ver os detalhes a começar com essa entrada maravilhosa como vocês podem ver já está incrível eu acho assim que no design e tudo depois nós vamos conversar um pouco a patrícia com o pessoal que eles vão explicar um pouquinho mais sobre design e agora vamos entrar lá para ver conversar um pouco vamos ver se a gente consegue falar com a patrícia com o pessoal agora e aí 3 horas e eu ele me deu o microfone eu já perdi a voz já já e aí eu falei gente só muito queira bom agora eu tô aqui com a dalma a querida matriarca aí eu acho que a precursora da cremoso aqui em sertãozinho com a patrícia que a filha também que é uma dos braços direito que todos os filhos trabalham na cremoso mas eu acho que tem uma história especial com as duas então queria que vocês falassem um pouquinho eu não posso nem falar muito que já me dá um negócio então a cremoso começou aqui em sertãozinho em 1977 mas na verdade mas na verdade ela começou em pitangueiras eu tinha apenas nove anos de idade então faz tempo que eu faço sorvete muito tempo então nós estamos aqui desde 77 já vai fazer 37 anos e deu hoje um apertinho no coração de ter deixado lá né mas nós estamos aqui que era um sonho meu do meu marido também que a gente queria construir isso daqui faz muito tempo então faz 20 anos nós estamos tentando fazer isso daqui então hoje é um sonho realizado pelos meus filhos né que a patrícia foi a arquiteta então a gente fez tudo aqui o Lucas, a Natália, o Adriano né e a gente completizou esse sonho mas graças a Deus mesmo que a gente nem sabe como conseguiu porque Deus é maravilhoso e meu pai né meu pai que na verdade começou tudo e que está presente e que está presente também aqui e ele, nossa, ele ama também tudo e eu amo fazer sorpresos e a gente tem muita novidade que eu quero criar uma linha agora bem estar legal que é voltado para a qualidade assim tipo açúcar orgânico, frutas, muita fruta, muito açúcar orgânico variedade de chocolate mais diet aquele sorvete sem leite que é o lactose o de whey para quem faz academia né Patrícia que é novidade, o de whey e o de soja também vários picolé diet tem aquela paleta agora recheada famosíssima já né da cremosa paleta cremosa agora com bastante recheio nossa, mais recheio eu estou muito feliz de você estar aqui imagina, não teria como ser diferente então tá bom, obrigada 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 com algumas misturas doces, algumas coberturas e tá tudo tão lindo e a gente já sabe que é gostoso que eu acho que só combina né com essa ideia da cremosa com essas inovações que eles estão trazendo eu acho que tem tudo e tudo absolutamente a ver e agora nós vamos cumprimentar aqui o pai e a mãe da Dalva e aí 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 Agora eu estou aqui com a Lu Com a Lu e com a Mari Elas sempre atendem a gente Atendem a gente lá na Cremosão Antiga E é lógico que elas estão aqui na Nova Como que é pra vocês? A sorveteria nova, uniforme novo Gente, assim, rosa com preto Como é que é? Como é que está o coração de vocês Pra essa nova sorveteria Vocês estão muito ansiosos, é isso? Muito Estão felizes também, né? Que é uma conquista, acho que de vocês também Sempre se dedicaram muito Gostam do que fazem E fazem muito bem Nós somos provas disso Como clientes E parabéns pra vocês também Isso é conquista de vocês também, viu? Muito bom falar com vocês pro blog Ah, elas são umas fofas, gente Estão nervosas Os osos estão mais gelados que sorvete Não, 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 não Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que vocês esperam que os clientes vão acolhê-lo? Eles vão se apaixonar, né? Tá tudo tão lindo, né? Mais espaço pra vocês também, né? Aham, espaço. Olha, eu desejo pra vocês muito sucesso. Deus abençoe. Porque vocês são todos muito competentes. Isso é conquista de vocês também. Desde sempre, porque a gente também é apaixonado pela forma com que vocês tratam a gente. Isso é encantador, viu? Parabéns pra vocês. Viu? Obrigada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte é a parte diet. É, essa daqui é a parte diet. É, pra quem tem diabetes é feito com açúcar pra diabético mesmo. Esses dois aqui, ó, maracujá e melancia. Esses segundos. É. É, esses daí é sem lactose. É só fruta e um produto que a gente coloca sem açúcar, sem gordura e sem leite. Eu dava só de observar a cor deles e da vontade de comer todos. Esses outros aqui são uma base extra mesmo. É o black. Certo. Que é um chocolate amargo, bem amargo. E esse daqui é uma nutella, tipo uma nutella com amelã. Muito bom. Aí tem os outros diet, né? Tem abacaxi, que vai abacaxi de fruta, o ameixa, o café, torta de limão. Gente. Prestígio, tudo dá. É de nozes. Gente. É, a nozes é muito... E é incrivelmente maravilhoso, né? Que legal. Você vê o nozes, a castanha da nozes, ela é anti-diabética. É muito importante a gente comer nozes, né? Saber disso, que é... Tá vendo que interessante? É cremoso. Tem o whey também, viu? O de whey. A gente veio falando desse produto que já ganhou o Brasil, né? Da aula. E é para o pessoal das academias, né? Os fitness, né? A gente de vez em quando. Então, então. Só que vai engordar. É verdade. Porque é live diet. É verdade. Tá bom o cardápio aí? Já sabe o que você vai pedir? Maravilhoso. Eu quero tudo. Maravilhoso. 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 Música Gente, olha quem que a gente encontrou aqui, a Flavinha e o Rodrigo, casal de amigos nossos que são hiper profissionais e são badaladíssimos. Agora estão aqui no estúdio novo, né Flavinha? Tudo bem, muito bom, muito obrigado por falar com o blog do Maicon. Como é que está esse trabalho de vocês, gente? Vocês estão bombando. Graças a Deus, a gente está super feliz pelo reconhecimento das pessoas, pelo estúdio ter crescido muito nos últimos dois anos. E a gente está assim, super feliz, estamos cheios de novidade, a gente queria até aproveitar, para quem não conhece o estúdio, ele é bem amplo, dividido para as salas, salas da gestante, salas do bebê. E a gente também é bem focado em casamento, a gente faz tudo, né? Não tem só a Flávia, porque tem gente que acha que a Flávia só tira foto de bebê. Exatamente, é verdade. E não, a gente faz tudo, casamento, foto de bebê, aniversário, que é o nosso forte hoje, né? Mexer com bebê, com criança, a gente adora. Gente, e eles estão aqui na Cremoso hoje, porque como a gente também, eles são amigos da família inteira. Mas Flávia, passa o endereço de vocês, de novo estúdio, para todo mundo conhecer, gente, a gente já viu, mas nós não conseguimos ir lá ainda, mas até esse vídeo sair a gente vai. É. E já é maravilhoso por fora, imagina, Flávia, por dentro, deve ser incrível. Realmente ficou muito bonito, como eu disse, é bem amplo, né? A gente fez tudo dividinho, certinho, e está ali na Antônio Pascoal agora, o número é 716. 716, perto da Mirage, da Quebre, né? Gente, sucesso para vocês. Muito obrigada por ir lá com o blog. Vocês sabem que a gente torce muito por vocês, né? Obrigada. Para quem não acredita que mídia, fotógrafos, câmeras não têm amizade, tem sim, só não tem quem realmente não quiser. Vem para a Flávia. Gente, olha quem a gente encontrou aqui, novamente na Cremoso, mas só que agora na Cremoso nova, né, Maju? Mas, Ju, o que você achou? Eu achei muito lindo, nossa, tipo assim, coisa de capital, assim, tal, uma coisa muito diferente, parece um shopping, não sei, mas está muito bonito. Ficou super moderno, né? Ficou moderno. A ideia dos cardápios na parede. E ampliou mais, porque, tipo assim, é uma família que faz sucesso em Sertãozinho, né? Já. E agora com esse outro ambiente, gente, não tem nem como estar as caras. Só ganhar mais, né, Maju? A decoração ficou incrível, né? Eu achei que ficou, assim, um espaço aberto, ficou muito clara a decoração, sabe? Está muito lindo, está bem convidativo mesmo para as pessoas. E agora é muito mais fácil para você se movimentar, que é uma sorveteria que vivia, sempre viveu de casa lotada, né? E vai lotar mais ainda, né? Porque, tipo assim, os produtos dele, os sorvetes, eles fazem tudo de uma maneira diferenciada, né? E agora só isso, a gente quer convidar todo mundo para conhecer essa nova Cremoso. Vem pra cá, né, Maju? Pode vir, que é garantido. Beijo. Agora eu estou aqui com a Duda Garcia. A Duda, ela estava também com a gente na última festa que teve na sorveteria Cremoso, na antiga, né, Duda? Ah, dá um aperto. E a Duda vem desde sempre, minha Duda, desde bebê. Desde sempre, eu venho na Cremoso, e a Cremoso é uma das minhas paixões, e eu amo a Cremoso. Ah, isso que é legal. Quais são os sabores que você mais gosta, assim, da Duda? Ah, eu gosto de Nutella, trufa, e de ninho trufado. Ah, que delícia, eu também, adoro. Poderia comer todos, né, Duda? E agora a gente está na nova, né? Você já conseguiu conferir, né? Já. O que você mais gostou aqui na nova? Ah, eu gostei da parte da louça, que é para escrever. Ah, uma parte externa com crianças. Tem uma parede inteirinha, né, Duda? Que é uma lousa, que dá para você escrever, tem giz para crianças. Qual mais? E a parte das louças, a pragem nossa, também ficou muito legal. Ah, é verdade. No teto. Eu achei tão chique. Sabe o que eu falei, Duda, para a parte, quero morar aqui. Não, né, dá até vontade. E eu acho assim, todo mundo que gosta da cremoso, como a gente gosta, se vier aqui vai se encantar mais ainda, né, Duda? Vai, vai. Qual que é a sua indicação? Para quem vier aqui, provar de novidade? Ou qual é o lugar que você acha que as pessoas vão vir aqui e vão gostar de ficar? Olha, eu acho que tem que vir e ficar em todos os lugares um pouquinho, porque é tudo muito perfeito, ficou tudo muito lindo, não tem nem o que falar. Não tem nenhum lugar para escolher, né? Não, tem. Tá maravilhoso. Não, é o lindo que ficou. Duda, muito obrigado por estar lá com o vlog. E a gente vai se ver muito aqui na cremoso e a gente espera vocês também. A gente vai se ver muito bem. E a gente vai se ver muito bem.